Venha participar da Jornada Pedagógica 2020-2021, que acontecerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de janeiro, com o tema Educar em Tempos de Pandemia, uma travessia necessária. Vamos discutir e refletir com educadores renomados do Brasil. Serão quatro dias inesquecíveis de muito aprendizado. Dia 26 de janeiro, terça-feira, às 8h30, abertura oficial. Às 9h, painel 1, tema Planejamento e Replanejamento em Tempos de Pandemia, com a participação da professora Inês Kizil Miscalo, gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna. Às 14h, painel 2, com os temas Relatos de Experiências, com os doutorandos Ícaro Farias e Ian Pablo Moreira Xavier, e Educação Especial, um novo olhar em tempos de pandemia, com Milena Souza Nunes. Às 14h30, painel 3, tema Avaliação em Tempos de Pandemia, com a professora Dori Sandra Silva Leão, doutora em Avaliação Educacional pela Universidade Federal do Ceará. Dia 27 de janeiro, quarta-feira, teremos capacitação de professores de cada unidade escolar para uso das tecnologias de ensino, visando estimular novas práticas em sala de aula. Dia 28 de janeiro, quinta-feira, reunião de professores e gestores em cada unidade escolar para mobilização e planejamento das aulas remotas. E dia 29 de janeiro, sexta-feira, elaboração do plano de trabalho. Jornada Pedagógica 2020-2021. Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Prefeitura Municipal de Caculé. convection. Seguro. Fun. define. Fe holiday Game euchiêne. Feira. Meira. Meira. Dani Hanım. Weira. Do la. Ein. Vamos lá.